Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no mundo militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre um evento ocorrido ontem à noite quando um Sukhoi Su-30 venezuelano interceptou dois aviões americanos próximos ao espaço aéreo venezuelano, o que confirma o aumento da atividade americana na região. O Prodés Concursos oferece cursos para a Escola de Sargentos das Armas, para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e Carreiras Policiais. Em 2019, aprovou o quinto lugar na SpaceX e sexto na ESA, além de 266 alunos, incluindo o primeiro e segundo colocados no concurso para a PMSC. Siga o Prodés no Instagram e se inscreva no canal YouTube para receber aulas gratuitas toda semana. Os links estão todos aqui na descrição. Nos anos 70, a União Soviética estava correndo o sério risco de ficar para trás na corrida na área dos aviões de caça. Apenas naquela década, os Estados Unidos desenvolveram o incrível número de cinco novos modelos de aviões. O F-14 Tomcat, que voou a primeira vez em 1970, o F-15 Eagle, em 1972, o A-10 Thunderbolt 2, também em 1972, o F-16 Fighting Falcon, em 1974, e finalmente o F-A-18 Hornet, em 1978. De todos esses aviões, os que causavam mais receio nos soviéticos eram o F-14 Tomcat, da Marinha, e o F-15 Eagle, da Força Aérea dos Estados Unidos. Aviões de caça com um grande alcance e uma grande capacidade de carga. E foi com objetivo específico de enfrentar essas duas novas ameaças que, em 1977, voou pela primeira vez o Sukhoi Su-27. Como naquele ano, o F-15 Eagle já estava em operação há pelo menos mais de dois anos, as suas características e capacidades operacionais já eram bem conhecidas pelos soviéticos, que usaram esses valores como parâmetros para o desenvolvimento do Su-27. O novo caça foi oficialmente introduzido em 1985, batizado pela OTAN de Flunker. Inovou ao ser o primeiro caça soviético com controles fly-by-wire, com características aerodinâmicas que o tornaram extremamente ágil, capacitando-o a realizar manobras que outros caças com dimensões semelhantes não eram capazes. Inovou também com seu radar Pussy Doppler com capacidade look-down, shoot-down, e um sensor passivo de infravermelho no nariz, capaz de detectar aeronaves e mísseis a até 80 quilômetros de distância. O Su-27 era grande e robusto, maior baraté do que o F-15 Eagle, com 22 metros de comprimento e uma envergadura das asas de 15 metros. Graças aos seus dois motores Saturn AL-31F, cada um com mais de 27 mil libras de empuxo, o Su-27 tinha um peso máximo de decolagem de 30 toneladas e uma velocidade máxima de 2.500 km por hora, números muito semelhantes ao do F-15. Rapidamente, os projetistas soviéticos reconheceram no Su-27 uma grande capacidade para ser ampliado e adaptado a outras funções. E foi com base nesse modelo que a Sukhoi desenvolveu muitos outros, como o Su-30, uma espécie de versão biposto do Su-27, só que com capacidades operacionais mais alargadas. O Su-33, a versão naval do Su-27, com canards para permitir pousos e decolagens em pistas mais curtas. O Su-34 Fullback, um caça-bombardeiro com excelentes capacidades, e também o Su-35, visto como um dos melhores caças de geração 4++ do mundo. De todos esses modelos e variações, aquele que alcançou o maior sucesso de vendas foi o Su-30, a resposta soviética ao F-15E Strike Eagle. O Su-30 voou a primeira vez em 1989 e foi introduzido em 1996, equipado com os mesmos motores do Su-27, só que uma tonelada e meia mais pesado, resultando numa ligeira redução na sua velocidade máxima, baixando dos 2.500 km por hora para os 2.100 km por hora. A sua manobrabilidade também foi afetada, mas tendo em vista suas dimensões e peso, e graças à vetorização de empuxo dos seus motores, é considerado um caça bastante ágil. Com 12 hardpoints, é capaz de transportar até 8 toneladas em mísseis, bombas e tanques extras de combustível. É uma capacidade menor do que as 10,5 toneladas do F-15E Strike Eagle, mas não deixa de ser uma capacidade de carga impressionante. Essa nova aeronave atraiu as atenções de países como a China, que encomendou uma versão modernizada conhecida como Su-30 MKK, com sistemas mais avançados de comunicação, com uso mais alargado de fibra de carbono e ligas de alumínio para redução de peso, e espaço extra para a instalação de mais tanques de combustível. O Su-30 MKK atraiu a atenção de outros países, resultando na versão MK2, que foi exportada para a Indonésia e o Uganda, a versão MK2V, que foi exportada para o Vietnã, e a versão MKV, que foi exportada para a Venezuela. O governo venezuelano chegou a comprar 24 caças Su-30 MKV, mais um foi perdido em 2015 e outro em 2019. Em termos de características operacionais, aviônica embarcada e manobrabilidade é superior a qualquer outro caça sul-americano, podendo transportar mais mísseis e bombas e a uma velocidade e distância superiores em comparação com caças como o F-5 brasileiro e o F-16 chileno. E de acordo com o site russo Aviapro, um Su-30 venezuelano interceptou ontem, dia 9 de abril, dois aviões americanos que estavam sobrevoando próximos do espaço aéreo da Venezuela. Imagens compartilhadas ontem nas redes sociais mostram uma atividade anormal de caças Su-30, com pelo menos dois tendo sido vistos decolando e pousando. Não há detalhes sobre quais aeronaves americanas foram interceptadas, mas tendo em vista o anúncio recente feito pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, de que enviarão mais meios navais e aéreos para o Mar do Caribe, com o objetivo de combater o intenso tráfico de drogas com origem na Venezuela, provavelmente devem ter se tratado de aviões para captação de dados de inteligência, como sinais de radar e comunicações eletrônicas. Com essa decisão dos Estados Unidos de intensificar a sua presença militar na região, situações como essa deverão se repetir com muito mais frequência ao longo dos próximos tempos. Na loja do canal, você encontrará produtos incríveis, feitos especialmente para os amantes do militarismo. E além de adquirir produtos de qualidade, você estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. Música